Boa noite a todos. Vou começar a esperar que as pessoas entrarem, a verdade do que tem muitas pessoas interessadas em me ouvir e espero que queiram me ouvir. Tomei a decisão de abrir uma live. Boa noite a todos vocês que estão entrando e com a minha verdade de coração aberto, eu tô fazendo isso aqui pra poder dividir com a quem interessar como eu tô chateada, como eu tô triste de ver o meu nome no meio de tantas matérias maldosas e no meio de uma polêmica completamente infundada, sem o menor cabimento. Mas como a gente sabe que tá muito no momento o documentário da Xuxa, o sucesso que tá sendo, tá sendo super falado e toda essa polêmica em volta do documentário, agora o meu nome está no meio disso tudo e de uma forma que eu considero muito negativa porque vem de uma mentira, vem de uma matéria completamente maldosa e irresponsável, tá? Pra começar, eu dei uma entrevista pra Fábio Oliveira falando, respondendo as perguntas, primeiro sobre o documentário, que até eu volto a dizer, eu só assisti o primeiro capítulo, primeiro episódio na pré-estreia, não assisti os outros. Enalteci como eu sempre enalteci a Xuxa, ela é a minha ídola da minha vida toda, quem me acompanha sabe disso, sabe do meu carinho, sabe que a minha vida sempre foi atrelada ao orgulho que eu tenho, do meu início, da minha história de trabalho com a Xuxa, realização de um sonho da minha vida, com meus 16 anos, sempre coloquei isso abertamente na história da minha vida e ver esse tipo de maldade, sabe de, eu falei sobre isso, sobre, sobre o meu, sobre o, a, deixa eu acalmar aqui, eu falei sobre a minha relação com a Xuxa, de admiração, né, da minha infância com ela, falei sobre a minha relação com a Marlene na época de Paquita, tudo que eu falei foi em relação à minha experiência na época de Paquita, a minha entrevista pra Fábio Oliveira foi falando sobre a minha época de Paquita, o que eu vi do documentário, que foi apenas o primeiro episódio, falei que eu realmente não tenho mágoa, eu, Bárbara, não tenho mágoa da Marlene, né, dos esporros, as coisas que eu vivi, e no dia da pré-estreia, até um adendo aqui, eu já disse que eu entendo completamente a dor da Xuxa, entendo a dor das Paquitas, que, que viveram e tem traumas, que eu não tive, e eu respeito, eu jamais vou, é, contestar ou falar qualquer coisa pra defender ou tirar a voz dessas pessoas que tem as dores, eu falei da minha experiência e respondi sobre a minha experiência, só que a partir daí, uma pessoa muito maldosa tirou apenas o que eu respondi da minha época de Paquita, do que eu falei, que eu conheci o coração da Marlene naquela época, essa minha experiência, do que eu vivi, tiraram só essa parte e colocaram que eu tava defendendo a Marlene, gente, eu não estou defendendo ninguém, ninguém, eu sei o meu lugar nessa história, eu sei o meu lugar, absolutamente, tanto em relação a Xuxa e a Marlene, eu não tenho amizade, nunca tive, amizade, amizade mesmo, eu nunca tive, agora, um carinho, o carinho delas, o respeito, eu sempre tive, um carinho, eu tenho WhatsApp de um, WhatsApp da outra, mando mensagens, né, tipo, de vez em quando, quando dá uma vontade, eu não sou aquela pessoa de ficar mandando mensagem sempre, mando em coisas específicas que eu quero falar alguma coisa, mando e eu tenho sempre o carinho, agora, amizade, realmente, eu nunca tive a amizade, e eu também entendo, é, é, por exemplo, o que tá sendo falado é que a Xuxa deixou de me seguir depois que eu defendi a Marlene, vamos lá, em primeiro lugar, a Xuxa não deixou de me seguir agora, a Xuxa deixou de me seguir já tem um bom tempo, na verdade, a Xuxa começou a me seguir, é, enquanto eu estava na fazenda, né, enquanto eu estava na fazenda, que ela começou a me seguir, ela não segue todas as paquitas, e isso é compreendido por todas, a gente entende, eu entendo, eu recebo exatamente o que a pessoa tem pra me dar, eu não fico mendigando, querendo, querendo coisa a mais, ou inventando coisa a mais, eu aceito exatamente o que eu recebo, então, eu sei que ela passou a me seguir, é, enquanto eu estava na fazenda, e eu acho que logo depois que eu saí, mas não foi agora, tem um tempo atrás, ela já deixou de me seguir, porque eu, inclusive, já tinha visto isso antes, não foi agora que ela deixou de me seguir, e ela não segue outras paquitas também, ela segue quem? Ela é amiga mesmo, e tudo bem, e tudo bem, pra mim isso nunca foi um problema, nunca, eu nunca tive problema com isso, e eu amo a Xuxa do jeito que for, sabe, só não quero meu nome no meio de confusão e de mentiras e de intrigas, que não tem absolutamente nada a ver com o que, com o que eu sinto, com quem eu sou e o que eu sinto, principalmente, então, obrigada por todos vocês que estão aqui, estão me ouvindo, é, eu tô muito chateada, muito chateada mesmo, de ter que fazer isso, não sei nem se eu consegui falar tudo que eu queria, tenho que me acalmar aqui pra pensar, mas é, o que eu queria deixar bem claro, era isso, de que eu dei uma entrevista, tudo começou a partir da entrevista da Fábio Oliveira, quem quiser, por favor, entre nessa matéria, e vejam, que eu, em nenhum momento, eu defendi, eu falei sobre a minha experiência, enalteci a Xuxa, que quem, eu, eu sempre enalteci, quem me acompanha sabe, eu saí da fazenda, quem quiser ver, veja o último dia, no dia que eu ganhei a final, na, a fazenda, é, eu tava do lado da Adriane, da Adri, eu fiz assim, eu fiz o sinal da Xuxa, o X, falei, eu te amo, eu não tenho o menor problema, o menor problema, o menor problema de mostrar e demonstrar o amor que eu sinto, o respeito, a admiração, o carinho, e aceitar exatamente o meu lugar, o meu lugar, eu sei qual é o meu lugar, então, por favor, tô recebendo várias mensagens de fãs e pessoas me atacando, falando que eu tô, sei lá, isso, ou defendendo, eu não tô defendendo ninguém, eu sou Bárbara Borges, eu sou ex-Paquita, sim, com muito orgulho, sou fã da Xuxa, tive a minha relação com a Marlene, de uma forma, é, que eu compreendo as coisas que eu passei, compreendo todas as dores das pessoas que estão expolorando, que estão expondo, expondo as suas dores, eu jamais vou me colocar na frente da dor de ninguém, eu respeito, ok? E que espero que esses mesmos veículos que colocaram essas mentiras, entendeu? Que possam, então, colocar também, é, essa minha live, né, o que eu estou falando aqui, que não existe isso, e por favor, a Xuxa não deixou de me seguir agora, ok? Eu já tinha visto que ela tinha deixado de me seguir, e tudo bem, isso não me atinge, isso não me fere, não muda o que eu sinto por ela. Se vocês puderem, por favor, colocar isso, eu agradeço, muito obrigada, tá bom? Um beijo, desculpa, eu precisava desabafar e falar exatamente isso, o que eu carrego de maior, de mais precioso comigo, é a minha história, desses quatro anos que eu vivi, que foram, acho que pra mim, mesmo com as coisas que eu vi, que eu não compreendia, que eu não entendia, eu tiro o saldo positivo, eu tiro as coisas boas que eu vivi, entendeu? Teve muita coisa também, que eu não compreendia, que eu não entendia, mas pra mim, eu sempre ressignifiquei as minhas, as minhas vivências, e o maior presente que eu tenho dessa época é a amizade, aí sim, a amizade verdadeira que eu tenho com as meninas do meu grupo, com a nova geração, essas, nós, a gente conversa sobre tudo, elas sabem real do que eu sinto em relação a isso tudo, da minha verdade em relação a isso tudo, então o maior presente que eu tenho é essa amizade mesmo, agora, o presente também de ter realizado o meu sonho de infância, nós sete, a gente realizou juntas o nosso sonho de infância, de trabalhar ao lado dos maiores nomes, de um ícone de uma geração, e que atravessa gerações e que eu tenho enorme admiração, respeito e amor, tá bom? Beijo, boa noite, e fiquem com Deus, muita luz e muita paz e muito amor pra todos vocês. Boa noite.